Fala aí pessoal, tudo beleza? Nosso vídeo de hoje pessoal vai ser um projetinho bem simples mas que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente pois sei que tem muita gente que tem dúvida na construção desse projeto que é uma extensão elétrica com dois fios e eu sei que muita gente vai reclamar que queria aprender a fazer uma com três fios mas esse pessoal é um vídeo que vai ficar pra próxima mas chega de enrolação e bora pro vídeo ver como foi feito aqui pessoal eu estou usando dois pinos simples um pino macho e um pino fêmea e vou usar também um pedacinho de fio de fio duplo, um fio paralelo um pedaço bem pequeno porque é só pra didática mesmo só pra mostrar como é feito e aqui não tem erro não eu vou abrir os pinos e vou descascar os fios e vou profusar as pontas em cada pino no decorrer do vídeo vocês vão vendo aí e já aproveita e deixa um like aí pra gente e se você não é inscrito já aproveita também e se inscreve e ativa também o sininho pra receber notificação nos próximos vídeos e aí 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 pessoal tá perfusadinho aqui não tem erro não e eu vou fazer do mesmo jeito no outro pino e aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí pessoal, nossa extensão está pronta. Agora a gente vai testar ela para ver se funciona direitinho. E aí como vocês podem ver, funcionou beleza. Nossa furadeira funcionou belezinha. E é isso aí pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. E eu peço mais uma vez, se você não é inscrito, aproveita e se inscreve. Ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. E deixa o like para a gente ir também. Valeu? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.